a respeito disso, por causa da ação de facções criminosas. Bom, gente, agora presta bem atenção aqui nesse caso, hein? Você já imaginou ver alguém furtando um hidrômetro? Sabe o que é o hidrômetro? É aquele medidor de água que a Cajé se coloca aí na sua casa, não é? Fica lá pra você verificar quanto gastou todo mês. E tem mais detalhe, hein? Tá pensando que esse flagrante aí foi na periferia de Fortaleza? Foi nada. Isso aconteceu em área nobre de Fortaleza. Há uns 15 dias roubaram o hidrômetro do meu condomínio só pra vocês terem uma ideia. E esse aí nesse local não foi a primeira vez não, hein? Põe a matéria aqui pra mim na tela. Era madrugada, perto de uma e meia da manhã. As imagens mostram um homem se aproximando do local. Ele força a grade de proteção, acessa o equipamento, mas não consegue levar o hidrômetro. Só depois, com uma pedra, alcança o objeto. Este condomínio com mais de 100 apartamentos fica no bairro Cocó, um dos mais nobres de Fortaleza. Mas essa área tem sido uma das preferidas dos criminosos que buscam esse tipo de equipamento aqui pra poder vender no mercado negro. Se a gente tiver a sorte das caixas d'água estarem 100%, a gente consegue esperar o prazo de 24, 48 horas que a KGS espera, pede, né? Porém, já acontecem situações no domingo, em que a gente teve que abastecer o condomínio com o caminhão pipa. Porque só no condomínio eu tenho três home care. Eu não posso ficar sem água. Desde outubro, esta é a terceira vez que o equipamento é furtado neste condomínio. Geralmente são dois homens, um passa, o outro volta. Quando vê eles já... Na última vez a gente colocou grade e dessa vez nem com grade conseguiu manter. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará diz que em situações como essas é preciso registrar boletim de ocorrência e acionar a empresa para que haja a reposição do aparelho. Já a Polícia Civil informou que segue investigando os casos e reforça que a população pode colaborar com denúncias através do número 181. É, nós voltamos aí, inclusive eu quero que o Márcio venha até... Venha até aqui, Márcio, venha aqui, né? Que a gente estava conversando aí a respeito desse tipo de ação criminosa, né? Não é brincadeira não, é, Valde? É esse tipo de crime aí. Eu moro também nessa região do Cocó. O meu condomínio, na semana passada, levaram o hidrômetro do mesmo jeito. Sabe qual foi a medida... Mas tem essa proteção também... Você sabe qual foi a medida de segurança que nós tomamos? De colocar uma grade. Eu estou vendo que não adianta. Os caras aí estavam aí nesse aí, eles tirando a grade. Não é brincadeira não. O cara retirando a grade para levar o hidrômetro. Agora eu pergunto para você. Um hidrômetro desse é fácil de você vender, negociar? Tem alguém recebendo para vender em um lugar especializado? É, alguma coisa específica, né? Então por que é que a polícia não faz operação para pegar receptador? Pegar esse varejo aí desses bandidinhos aí? E não vai adiantar não. Tem muito espalhado perambulando pela madrugada, querendo trocar por qualquer valor. Muitas vezes atrás sustentar um vício. Mas está aí, ó. Muita vontade. Atacam condomínios. Fica lá a água jorrando. Prejuízo grande. Não é? Porque na verdade é a companhia. Mas, cara, levam portão de casa, levam câmaras. Nós mostramos aqui, levando refletor. Não é? Atacam, depredam, pulam, entram dentro das casas. Olha, meu amigo, é uma verdadeira esculhambação. Quando eu digo que aqui não tem segurança pública, é porque não tem segurança pública. Você tem secretário de segurança pública, você tem a secretaria de segurança pública, você tem polícia militar, polícia civil, mas você não tem segurança pública. Ou tem. As imagens não falam por si? Falam, né, amigo? É verdade. É verdade, Marcio. Até porque também a gente... Rapaz, olha o tanto de investimento que esses condomínios fazem. Os condomínios aí lutam só para manter o condomínio em dia para poder pagar segurança porque nós não temos a segurança devida. Ou seja, olha o tempo que esse elemento passou aí para quebrar esse local e não apareceu ninguém para impedir, né? É, vai chegar um tempo ruim aí que vão contratar um atirador, né? Para não deixar acontecer esse tipo de coisa. Porque, rapaz, olha, é brincadeira. É demais, é demais. É verdade. Todo tempo a gente escuta essa notícia, a população reclamando, mandando para cá imagens desses furtos, desses caras que perambulam. E aí? Esses caras são vistoriados na rua? São patrulhados? Enfim. Rapaz, é desanimador. É só pegar, eu acho que tem que pegar e meter uma sola bem grande. Aí sim, viu, meu amigo? Ah, Marinho, Deus me livre. Mas vamos lá. Olha, agora presta atenção aqui nessa...